Música Senhoras e senhores, senhoras e senhores, muito boa noite. Vamos dar início ao nosso debate eleitoral 2016. Queremos agradecer a todos pela presença e dizer que esta é uma promoção conjunta realizada por quatro instituições aqui do município. E nós vamos chamar inicialmente para fazer a abertura dos nossos trabalhos e saudar os visitantes. O presidente da OAB de Lins, o doutor Alexandro Tadeu Januário de Oliveira, que é o nosso anfitrião e vai nos dar as boas-vindas. A 32ª Subsessão da OAB se sente honrada com a presença de todos neste evento, que é de suma importância para a consolidação e o aprimoramento da democracia no Brasil. Agradeço a presença dos candidatos, que prontamente atenderam ao convite para participar deste debate. Parabenizo todos os organizadores pela iniciativa, que contribuirá para que os eleitores de Lins possam conhecer de forma mais profunda os projetos, opiniões e ideias dos candidatos ao cargo mais elevado do Poder Executivo Municipal. Gostaria de reafirmar que a OAB estará sempre de portas abertas para eventos que tenham por objetivo a defesa da cidadania e do Estado Democrático de Direito. Obrigado. Muito bem. Algumas considerações, então, reafirmando. O debate eleitoral 2016 é uma promoção conjunta do SimComércio, que aqui está representado na pessoa do seu presidente, Luiz Carlos Gardini, da Associação dos Profissionais Contabilistas de Lins, também representada aqui pelo seu presidente, José Luiz Requena, e pelo seu diretor, Sérgio Milhorim, da OAB 32ª Subsessão de Lins, já com a palavra do doutor Alexandre Tadeu Januário de Oliveira, a quem nós agradecemos a sessão deste anfiteatro e também o apoio jurídico na formatação do debate. E também do Jornal Debate, o jornal que se lê. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo site do Jornal Debate, o www.jornaldebate.com.br e a transmissão também está disponível pelo YouTube e Facebook, e também pelo site O Cultural, e ainda pela TV Lins. Então, nós estamos aí na mídia, né? Vamos caprichar. O sinal desta transmissão é gerado pela IP Videoprodutora, com o Ivan Parente, e toda a sua equipe aqui presente. Eu sou Edson Carlos Seco, sócio-proprietário e editor do Jornal Debate, e vou ser o mediador deste encontro entre os candidatos a prefeito de Lins. Queremos lembrar que a organização deste debate foi precedida por três reuniões. A primeira, entre os organizadores, e as duas subsequentes, com a participação dos representantes dos candidatos. Além disso, os quatro candidatos foram convidados formalmente, por meio de ofício com protocolo. De modo que todos foram bem informados, além do amplo noticiário a respeito do evento. Nós vamos começar a realização, propriamente dita, fazendo o sorteio da posição na mesa. Como nós observamos aqui no plenário, nós não temos a presença de um dos candidatos. Ali nós já temos a posição com os números, que serão destinados a cada candidato, e como nós só temos três candidatos presentes, nós vamos excluir do sorteio a bolinha, que o sorteio será feito com essa cumbuca, a bolinha número quatro. Então, essa cadeira última aqui, número quatro, ficará vazia, os outros três se posicionarão nas outras cadeiras. Tem uma questão? Sim, todos os nomes serão colocados, estamos ali. Então, nós vamos fazer o sorteio primeiro, do lugar onde cada candidato ficará sentado na mesa. Lembrando que, então, o número quatro já ficará destinado, o espaço que seria destinado ao candidato Rogério Câmara. Então, vamos começar o sorteio. Ah, e uma outra explicação. Para efeito de definir a combinação número com o candidato, nós colocamos pela ordem numérica crescente de cada partido. Então, o PTB é número 14, do candidato José Francisco, PMDB 15, do candidato Oswaldo Dias Padim, PPS, Rogério Câmara, candidato 23, do partido número 23, e Edgar de Souza, 45, do PSDB. Então, eu vou girar aqui, e a bolinha que cair, excetuando a quatro, que vai ser definida já como essa ponta, as outras, de acordo com o número, na ordem crescente, vai ser a indicação para o lugar onde o candidato vai sentar. Tá bom? Então, o número três. Então, o candidato José Francisco, por favor, tome assento na cadeira correspondente ali, ao número três. É, aí a gente já vai colocando a plaquinha, né? para a identificação. Vamos ver o outro número. O número dois, o candidato Oswaldir Spadim, então, por favor, tome assento na cadeira número dois. E, por exclusão, né? O candidato Edgar, tome assento na cadeira lá, número um. Então, a bolinha número quatro. A bolinha número quatro, então, ficará excluída do sorteio. Olha, uma explicação rápida, então, sobre o andamento do debate. Antes, eu queria fazer um agradecimento, um registro aqui. A Graziella será a nossa cronometrista. Ela está aqui. A Graziella é funcionária do SimComércio, está aqui nos ajudando. E eu queria agradecer também aqui o Walter Dalbelo, que é da incubadora de empresas, e que deu um apoio muito importante ao longo das reuniões, inclusive elaborou a estrutura do debate. Certo? Outra lembrança, eu pediria aos presentes que evitassem, ou que evitassem não, que não se manifestassem durante as posições dos candidatos. Isso aqui é um evento cívico, não é um comício, não é um show de calouros, nem de talentos, é uma discussão de ideias e tem que ter esse caráter de civismo. Então, por favor, não se manifestem quando os candidatos emitirem as suas posições, responderem as suas perguntas. O debate, ele é composto por seis blocos. Em quatro blocos, nós teremos pergunta de candidato para candidato. E em dois blocos, o último é para as considerações finais, e o primeiro bloco é destinado a perguntas das instituições organizadoras. Como um dos candidatos não compareceu, e são quatro instituições organizadoras, o Jornal Debate não fará pergunta. Farão perguntas ao AB, a nossa anfitrião, que para efeito de sorteio corresponderá a bolinha número um, o SimComércio, número dois, e a Associação dos Contabilistas, número três. Como é que funciona, como é que vai funcionar o sistema de sorteio? Primeiramente, eu vou sortear aqui a entidade que perguntará. Depois, sortearei o candidato que responderá a pergunta. E, por fim, sortearei o candidato que comentará a resposta. Então, a dinâmica funciona assim. É um minuto para a pergunta, três minutos para a resposta, um minuto neste primeiro bloco para o comentário, e um minuto para a conclusão, a réplica daquele que foi perguntado. Então, vamos começar o sorteio para escolhermos qual entidade fará a primeira pergunta do nosso debate eleitoral 2016. número três. Então, será a Associação dos Contabilistas de Lins que fará a primeira pergunta. Tem que voltar aqui para fazer o sorteio agora do candidato que vai responder. Então, vamos sortear quem vai responder a primeira pergunta. candidato número dois. E é o candidato Oswaldir Espadinho. Agora, vamos sortear o candidato que vai comentar a resposta. Essa bolinha ainda vai cair daqui, viu? O candidato número três vai responder, vai comentar. Então, o candidato José Francisco vai comentar, tá bom? Então, o Sérgio Melhorim fará a pergunta, terá um minuto, Sérgio, para fazer a pergunta endereçada ao candidato Oswaldir Espadinho. Primeiramente, meu boa noite a todos. Boa noite a todos os candidatos. Eu represento aqui a Associação Profissional dos Contabilistas de Lins e a minha pergunta é em relação aos profissionais da contabilidade de Lins. Oswaldir, hoje, com a implantação do Via Rápido, todos os alvarás de licença para as empresas já existentes, quando elas mudam de lugar ou as novas, ele é integrado. Vigilância, alvará da Prefeitura, bombeiro, CETESB. Nós temos um problema hoje sério com o bombeiro. e nós já fizemos várias reuniões com a base aqui de Lins. Em que a Prefeitura poderia nos auxiliar no alto comando do Estado junto ao bombeiro para que resolva definitivamente e que use o bom senso, ninguém quer aqui que a legislação não seja cumprida, mas que tenha um bom senso com relação à liberação de certos alvarás. Obrigado. Muito bem. Só um esclarecimento. A Graziella, ela está com o cronômetro, então quando eu der o ok, ela vai disparar o cronômetro, e ela está com uma placa, com duas plaquinhas aqui, de 30 segundos e de 15 segundos. Na resposta de 3 minutos, quando faltarem 30 segundos, ela vai levantar essa plaquinha para que o candidato tenha uma orientação de tempo e também o público saiba que nós estamos nos aproximando. Quando o tempo estourar, eu vou tocar a cineta. Eu pedi para trazer um gongo, mas não encontraram. Então, a cinetinha já dá um jeito, já resolve. Eu pediria, evidentemente, aos candidatos que se mantivessem dentro do tempo estipulado. Candidato Oswaldir, por favor, o senhor tem 3 minutos para responder. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês. Edgar, José Francisco. Esse assunto é um assunto bem específico e eu entendo que, por ser específico, precisaria de mais informações. Mas, a gente sabe que todas as corporações, provavelmente, de bombeiro, está regulamentada pela polícia militar e temos que respeitar realmente a lei. Entendo que a gente pode fazer o quê em termos políticos? buscar essas organizações, entender especificamente qual tipo de alvará, qual a necessidade a ser colocada e estudar junto com eles o problema. Eu vejo que isso aí realmente depende de regulamentações e outras leis relacionadas aos alvarás. Seria necessário tratar junto com os comandos locais e comandos a nível de Estado de São Paulo. Ok, muito obrigado ao candidato Oswaldir. O candidato José Francisco tem agora um minuto, um minuto para a sua resposta. O seu comentário, no caso. Bem, com relação a essa questão, é um problema muito sério. Eu, como pequeno comerciante, como comerciante na nossa cidade, tem muitos comerciantes sentindo isso e muito. Por quê? Porque isso é uma regulamentação antiga, mas que antigamente não havia essas necessidades. Então, tem prédios na cidade que estão precisando dessa adaptação e tem tido um barriso muito grande por parte do Corpo de Bombeiros, porque eles querem cumprir a lei a rigor, mas tem muita coisa a ser feita, por exemplo, muita situação irregular. Então, o que precisa? precisa ver o bom senso da administração que faça, não que tenha que descumprir a lei, mas que faça um auxílio a esses comerciantes para que eles possam estar adaptados e ter realmente o seu alvarado bombeiro. Então, eu acredito numa ação concentrada da Prefeitura Municipal para ajudar os empresários. Muito obrigado, então, ao candidato José Francisco. agora nós retornamos ao candidato Oswaldir para a réplica, a conclusão. O senhor também tem um minuto. Como são regulamentações, a Prefeitura tem os limites legais que ela pode atuar. Então, como um moderador, como intermediário para buscar o bom senso e viabilizar esses entendimentos, em termos de adequações e tudo mais, eu vejo que a gente se coloca à disposição. Porém, é um assunto muito específico e cada caso é um caso e deve ser tratado. Eu, sendo candidato a prefeito e assumindo a Prefeitura, vou colocar à disposição para estar intermediando tudo isso aí e viabilizando que as empresas limites consigam continuar trabalhando. É isso. Muito obrigado. Vamos, então, à segunda rodada. Faremos o sorteio para definir qual a próxima entidade para a pergunta. Sabia que ela ia cair. Caiu a dois de novo. Vamos para outra vez. Perdão, perdão. Tinha dado dois é do SimComércio. Perdão. Então, agora nós vamos sortear o candidato que vai responder a pergunta. O nosso esquema aqui tinha sido feito para quatro candidatos. Então, nesse bloco, como o primeiro sorteio foi dois e três, talvez a gente precise fazer um ajuste só nesse bloco, porque nós não temos Caiu de novo o candidato dois. Não vale. É. Bem, candidato número 3. Então, o candidato José Francisco vai responder a pergunta do SimComércio. Nós vamos fazer o sorteio para ver qual candidato comentará. Neste caso aqui, nós temos que fazer o ajuste. Não pode ser o candidato Oswaldir, porque senão o candidato Edgar vai ficar sozinho no último giro. Então, de qualquer maneira, para efeito de comentário, necessariamente, terá que ser o candidato Edgar. Certo? Então, a pergunta será formulada agora pelo presidente do SimComércio, o senhor Luiz Carlos Gardini. O cara é menor. Gente, boa noite. Parabéns a todos por estar aqui com a gente. Que bom ver essa casa cheia. Zé Francisco, nós temos aí uma preocupação muito grande. É uma onda grande que está vindo e o comércio está preocupado. Eu tive essa semana em Presidente Prudente e vi um shopping da cidade ser transformado numa feira do Brás. O que está acontecendo? Empresários estão comprando, para você ter uma noção, esse shopping foi comercializado a 25 milhões de reais. Acabou as lojas do shopping e, simplesmente, esse judeu trouxe 280 empresas de chineses, coreanos e outras coisas mais dentro desse shopping. Isso é uma preocupação, porque a gente já sabe que Sorocaba tem isso. A americana também já está, agora em Presidente Prudente e vai chegar aqui. É uma onda que está vindo. Pergunto eu, então, a você. O que nós poderíamos estar fazendo para que isto vai ter muito desemprego e outras coisas, arrecadações também? Qual é o seu pensamento a respeito disso? O nosso pensamento sobre isso... Por favor, só um minutinho, vamos disparar aqui para a gente não perder o controle do tempo. O senhor tem três minutos. Nosso pensamento sobre isso é justamente fazer um trabalho de apoio ao comércio de uma forma bem consistente, no pequeno comerciante, no médio comerciante. Por quê? Porque são os que mais estão sentindo essa situação e, com isso, agregado a isso, vem a onda do desemprego, porque o comerciante passa as suas dificuldades e não vê uma outra situação se não dispensar o seu funcionário diante da dificuldade. Primeiramente, eu acredito que nós precisamos fazer com que o nosso comércio se fortaleça. Como fazer isso? Com vendas. Eles precisam vender mais, precisam ter o apoio da administração municipal. Eu acho que as próprias compras da prefeitura municipal, elas têm que aquecer o comércio de uma forma geral. Eu acho que seria um apoio a própria prefeitura ter também as compras concentradas no comércio local, para ajudar nesse aspecto. Por um outro lado, direcionar a administração municipal à disposição, no sentido de criar situações de apoio, desde medidas de cursos, para que o empresário consiga sentir esse apoio da administração municipal. E consiga também se especializar na administração da sua empresa, no sentido de... Passar a crise, que eu acredito que ela é passageira. Mas, diante disso, precisa com que a administração municipal não se afaste do comerciante. Eu acho que o maior parceiro do comerciante deva ser a administração municipal. Em contrapartida, o nosso plano de governo fala também de apoio às micro e pequenas empresas, com relação ao fomento da geração de empregos na parte industrial. Eu acho que, se a gente não tiver uma parte industrial aquecida, que faça o dinheiro girar na cidade, para que movimente o nosso comércio, isso torna-se difícil. Então, tem que ser uma ação rápida, para que a gente possa criar esse mecanismo de geração de empregos, para aquecer o comércio, para que ele não chegue ao caos, e para que a gente não perca mais tantas lojas, lojas tradicionais da nossa cidade, e com isso perdemos também grandes postos, muitos postos de emprego. Por isso, eu acho que tem que ser uma ação rápida, com o apoio da nossa administração municipal. Muito obrigado ao candidato José Francisco. Agora o candidato Edgar de Souza tem um minuto para fazer o seu comentário. Primeiramente, boa noite. Boa noite e parabéns aos organizadores, parabéns aos candidatos que estão aqui para esse show da democracia e da cidadania. Quero, são duas coisas. Uma coisa é o apoio ao comércio em si. E isso, nós temos total concordância com o José Francisco, que nós temos que sempre criar ações para que possamos movimentar a economia. Por isso, trabalhamos aí no resgate da indústria leiteira, trouxemos para cá o centro de distribuição do Amigão, estamos trazendo para cá esse grande call center, empresa de telemarketing, a termoelétrica, são ações de curto, médio e longo prazo, que vão fazer a economia se fortalecer e isso, com certeza, vai fortalecer todo o comércio. Isso é óbvio. Outra questão que você aponta diretamente, que é o problema das feirinhas do Brás. Eu já me posicionei, isso é polêmico, dizem que político não pode se posicionar assim, nós temos que tomar cuidado. Esse tipo de ação de feirinha, ela é uma falsa alegria. Porque a pessoa compra mais barato agora o consumidor, mas o emprego vai embora junto com a feirinha. Então, nós temos que criar, sim, mecanismos de obstáculos para esse tipo de ação na nossa cidade. Obrigado, obrigado ao candidato. O candidato José Francisco agora tem um minuto para a sua tréplica, conclusão. Infelizmente, hoje nós estamos sentindo esse problema na pele, e o nosso prefeito não respondeu praticamente o que a gente queria ouvir, que era o apoio da administração municipal aos nossos comerciantes. Nós somos da Associação Comercial como diretor e nós sentimos na pele, todo fim de ano, quando a gente quer proporcionar um melhor desempenho do nosso comércio no final de ano. E é um desafio muito grande, porque não tem recursos. E, às vezes, os próprios comerciantes têm que tirar do bolso dinheiro para ajudar a pagar, às vezes, até a energia que é consumida no final do ano, porque nem isso nós temos. Temos aí o comércio às escuras e o comerciante tendo que se desdobrar para fazer o melhor, gasta mais, porque, às vezes, precisa faturar mais e já se prepara gastando bastante e, com isso, às vezes, não tem o respaldo necessário que ele precisa no final do ano para aquecer mais as vendas, para ter mais resultados positivos no seu faturamento. Infelizmente, realmente precisamos que o centro da cidade, o nosso calçadão tenha uma atenção muito mais especial. Obrigado, obrigado, candidato José Francisco. Concluímos, então, a segunda rodada. Agora, só resta a OAB para fazer a pergunta e também a combinação já está estabelecida por força do andamento do nosso sorteio. Então, o candidato Edgar vai ser questionado, vai responder. O candidato Oswaldir fará o comentário e, depois, voltará para a tréplica. Pedimos ao presidente da OAB, então, que faça a sua pergunta. Candidato, é inegável que o país vive tempos de grave crise econômica e que a queda de arrecadação é uma realidade que deverá perdurar por boa parte do mandato do próximo prefeito. Em face disso, serão necessárias medidas para equilibrar e equacionar os gastos com a folha de pagamento. Assim, gostaria de saber do candidato se vossa senhoria pode informar o número de cargos em comissão e, portanto, de livre nomeação e exoneração existentes atualmente no âmbito da prefeitura e se vossa senhoria pretende mantê-los, diminuí-los ou aumentá-los, bem como qual será o critério a ser utilizado para o preenchimento de tais cargos. Muito obrigado. Vamos, então, à resposta. O candidato, o Edgar, tem três minutos. De fato, a gente vive um cenário muito difícil econômico no país que tem abatido de forma dramática as finanças municipais, as finanças públicas como um todo. Nós tivemos, ao longo dos últimos três anos, uma perda de arrecadação superior à caixa dos 50 milhões de reais. O que nossa administração tem feito é uma gestão muito próxima de enxugar. Nós, ao longo desse mandato, eu tomei medidas que reduziu o gasto com a folha de pessoal comissionado, fizemos enxugamento, transformamos diretorias em gerências com salários menores, fizemos fusão de secretarias desde o ano passado, agosto do ano passado, fizemos um corte linear de 10% no salário de todos os cargos comissionados, a começar pelo cargo, pela função do próprio prefeito. Então, temos feito diversas ações no sentido de enxugar. E essa é uma reengenharia, Alex, permanente. Nós temos que permanentemente buscar mais eficiência e ir enxugando esse quadro, nesse quadro gestor, vamos assim dizer, sem que tenhamos perda na qualidade do serviço. Nós temos conseguido esse equilíbrio, mesmo nesse cenário de profunda dificuldade, a folha está equilibrada dentro dos índices indicados pela legislação, estamos distantes, inclusive, dos sinais de alerta do próprio Tribunal de Contas e temos garantido a eficiência na ação. Logicamente que continuaremos a buscar esse enquadramento. Tenho expectativa que o cenário para o próximo ano já será ligeira, mas, porém, haverá uma recuperação na arrecadação, é isso que os indicadores econômicos têm nos mostrado. Então, nós acreditamos que a arrecadação vai melhorar, mas continuaremos, sim, a buscar montar a equipe de governo de forma eficiente, sempre enxugando, sempre garantindo o mínimo necessário para a execução com eficiência das políticas públicas. E o critério usado sempre é, pode ter proximidade política, sim, mas tem que ter um histórico com o serviço prestado, que tenha que ter conhecimento técnico do serviço a ser prestado. Foi assim que nós fizemos ao longo desses quatro anos e será assim que nós continuaremos a fazer. Muito obrigado, então, ao candidato Edgar. Agora, o candidato Oswaldir Espadin tem um minuto para comentar a resposta. Inicialmente, vamos realizar uma auditoria das contas públicas. Depois, uma revisão dos contratos, revisão do patrimônio imobiliário municipal, revisão do organograma funcional, revisão cadastral dos contribuintes e revisão da infraestrutura de informação, para que seja ágil e transparente. Como nós do PMDB não fizemos nenhuma coligação, por um único motivo, nós não entramos agora na política. Eu sou o novo, é a minha primeira vez como candidato. Eu entrei para o PMDB em 30 de março e, assim como todos os outros cidadãos linenses, eu quero saber quais são as soluções efetivas. Então, primeiro passo nosso em termos de atuação, vamos colocar cargos e funções com pessoas que estão ocupando essas cargas e funções, técnicas, com competência, e não simplesmente por uma questão política. Obrigado, obrigado ao candidato. A palavra volta, então, ao candidato Edgar de Souza para a tréplica. Graças a Deus, nós temos uma coligação ampla, porém, todos os compromissos feitos a partir de uma proposta de governo e não de loteamento de cargos. Esse meu mandato, não tenho um único cargo ocupado a partir de loteamento político. Não tenho um único partido que tem nenhuma indicação dentro do meu governo. O critério sempre é de compromisso político dentro de um projeto de transformação da cidade com competência técnica. E é isso que nós vamos continuar garantindo no próximo mandato. Muito obrigado. Muito obrigado aos candidatos. Nós, então, concluímos, assim, o primeiro bloco. Repito, serão seis blocos no total. Este o primeiro, onde houve a possibilidade para que as instituições organizadoras fizessem os questionamentos. Os quatro próximos blocos serão entre os candidatos. Pergunta de candidato para candidato. No entanto, dentro de temas. Então, o segundo bloco, que é o que nós vamos iniciar agora, é a área de educação e trânsito. Lembrando que essas questões foram definidas nas reuniões de organização. O terceiro bloco será sobre saúde. O quarto, sobre desenvolvimento, turismo e finanças públicas. e o quinto bloco, tema livre. Então, nós vamos iniciar agora o segundo bloco. Candidato. Candidato, pergunta para candidato. O sistema é o mesmo, só que agora não existe comentário. É um minuto para pergunta, três minutos para resposta, um minuto para réplica, e um minuto para conclusão para tréplica. Vamos realizar, então, o sorteio para ver quem fará a primeira pergunta. Candidato número 3, José Francisco, fará a primeira pergunta. Vamos ver agora quem vai responder a pergunta do candidato José Francisco. Candidato número 2, Oswaldir. Então, o candidato José Francisco tem um minuto para elaborar a sua pergunta. Candidato Spadim. Na nossa educação, temos um trabalho de inclusão social no qual a gente tem muitas reivindicações por parte da Associação ALP, Associação Linense de Apoio às Pessoas Especiais. No seu plano de governo com relação à educação, qual será o trabalho da sua administração no plano de inclusão social? Muito obrigado. Três minutos para o candidato Spadim. Entendo que inclusão social deve ser começada lá na escola primária. para a gente evitar problemas, nós temos que ir na origem do problema. A nossa proposta é que seja feita uma remodelagem total no sistema de ensino, onde a metodologia de ensino deve ser modificada. Nós estamos propondo uma metodologia onde a moral, a ética e civismo sejam resguardados. Voltando ao tempo das escolas, onde a disciplina imperava, onde se ensinava para os alunos, deveres e não somente os seus direitos. Então, nós entendemos que implantando o sistema SESI de ensino aqui em Nins, nós conseguiremos uma escola de qualidade, onde as pessoas terão uma formação moral, uma formação ética e cívica que vai garantir no futuro uma situação de pessoas com uma formação melhor. Então, com a metodologia SESI, a gente acredita que conseguiremos um ensino de melhor qualidade, uma merenda de qualidade e, para isso, a gente teria, então, que simplesmente fazer o quê? Um retreinamento. Nós temos que treinar os coordenadores e diretores, aproveitando as excelentes instalações que temos hoje das escolas, os professores, porém mudando a metodologia. E, nisso daí, nós mudaríamos tanto a educação infantil como primeira, quinta série, sexta e nona série. Com qual objetivo? Escola de qualidade. A inclusão, ela se dá automaticamente quando você tem, então, uma condição de ensino melhor, onde as pessoas vão se identificar e ter oportunidades. A gente cria necessidade para as pessoas buscarem, sim, um melhor ensino para elas e elas vão poder, dessa forma, estar contribuindo melhor para a cidade, em termos de prestação de serviço e tudo mais. existem creches filantrópicas em Nins, estaríamos também dando apoio para essas creches no sentido de trazer também para elas a escola SESI, no caso de ensinos, no caso bem básico mesmo. O que a gente acredita é que, para poder dar uma possibilidade para uma pessoa entrar no mercado de trabalho, seria necessário também trazer a escola completa do SENAI, onde a pessoa tem uma profissão e essa profissão estaria automaticamente vinculada a uma colocação no mercado de trabalho. porque a gente acredita que escola de qualidade é o segredo para resolver a crise moral que o Brasil está passando, de forma que a crise econômica financeira, ela vai ser superada através de cidadãos que têm princípios morais bem voltados à família, à sociedade, à comunidade. Então, nós vamos resgatar o conceito de lincidade das escolas através da escola fundamental. Muito obrigado ao candidato Oswald de Espadim. Nós estamos, então, no segundo bloco, perguntando para candidato o tema educação e trânsito. Nós vamos agora fazer o sorteio de quem fará a próxima pergunta. Ah, perdão, perdão, candidato, desculpa, é o candidato José Francisco, verdade, que tem um minuto para conclusão para a telébrica. Perdão. Bem, no nosso governo, governo José Francisco e Teca, nós vamos ampliar o sistema de inclusão social. Nós temos um trabalho realmente muito grandioso nesse aspecto para que, realmente, a pessoa portadora de necessidades especiais tenha todo o respeito da administração municipal. E vamos, também, criar mais salas de aulas para que nós possamos diminuir o número de alunos por sala de aula para ter um ensino de qualidade, para ter um ensino melhor. Então, isso vai ser feito no nosso governo. Então, a inclusão e a melhoria da qualidade do ensino na nossa cidade é um compromisso da administração do José Francisco e Teca. Quero deixar bem claro que nós temos um programa muito forte nessa área e vamos melhorar, também, a valorização do profissional. Professor, o funcionário da educação tem que ser valorizado, tem que ser capacitado e precisa frequentemente estar buscando especialidades para um melhor ensino. Muito obrigado, candidato. É verdade. Olha, eu que li aqui, né? Me perdoem, Lili tanto isso aqui. Agora nós temos o candidato Espadinho para sua conclusão. Eu já queria cortar o negócio. Vamos lá, candidato. Quanto custa mudar o ensino de Lins pelo método de ensino SESI, São Paulo? Custa, na escola infantil, R$ 2,65 por aluno por mês. Primeira, quinta série, R$ 11,56 por aluno por mês. Sexta, nona série, R$ 23,12 aluno por mês. Então, esse custo é para que a gente tenha aqui um padrão de ensino SESI, onde todos os professores, diretores, todos os coordenadores estarão sendo treinados pelo SESI. E esse é o custo real. É um custo simplesmente insignificante. Porém, isso já foi o proposto em Lins e hoje, pelo segundo ano consecutivo, em Guaissara, esse sistema já está sendo implantado. Existem 25 municípios no estado de São Paulo que estão utilizando o sistema metodologia SESI de ensino. 25 municípios. Sendo que o sistema SESI são 112 municípios. Essa metodologia nada mais é que uma franquia, ou seja, você pega, vai ter a instalação da prefeitura, os professores da prefeitura e o sistema é a metodologia SESI. Muito obrigado, candidato. Enfim, chegamos, né? Puxa vida, vamos lá. Então, agora nós vamos para a segunda rodada. Vamos ao sorteio de quem fará a pergunta. Candidato número 2. Candidato número... Vou colocar de novo porque caíram duas bolinhas. Estou precisando treinar mais no bingo, viu? Aí, caiu. Candidato número 3. Já foi... Candidato número 2, então. Não, agora é para a pergunta. Está certo. Eu não considerei o 2 porque caíram duas, então eu fiz o sorteio, tá? Agora é o candidato que vai perguntar. Então, o candidato Oswaldo Dias Padim fará a pergunta. E nós vamos sortear para ver quem vai responder a pergunta. Da mesma forma que aconteceu no outro bloco, como são três, necessariamente o questionado tem que ser o candidato Edgar porque se sair o candidato José Francisco, o candidato Edgar ficará sozinho na última rodada, certo? Então, o candidato Oswaldo Dias Padim fará a pergunta, tem um minuto, ao candidato Edgar de Souza. Por favor, candidato Espadim. Edgar, o que vossa senhoria fez pelo sistema de ensino nas escolas municipais? Por favor, candidato Edgar, três minutos. Olha, eu poderia ficar aqui horas falando do que nós fizemos pelo nosso sistema de ensino. Com certeza, nunca na história de Lins os nossos profissionais da educação foram tão valorizados. Instituímos o estatuto do magistério que era um sonho de muitos e muitos anos de todos os profissionais da educação, valorizando não só os professores, mas os atendentes de atividades infantis, os tutores, todos os profissionais da área de educação. Também instituímos com o plano de carreira a possibilidade de progressão, inclusive, com ganho real para aqueles que se qualificaram, aqueles que estudaram, que fizeram mestrado, pós-graduação, doutorado. Nós acreditamos profundamente na nossa rede, acreditamos profundamente no nosso profissional, organizamos o nosso currículo, que nem isso nós tínhamos hoje, o nosso ensino fundamental já tem o seu currículo, a nossa educação infantil, ela tem formatada a sua política educacional também. Nós tivemos avanços surpreendentes, tanto é que os índices estão aí. Nós éramos nota 4.8, tínhamos que atingir no IDEB a nota 5.5 e atingimos a nota 6, bem acima da meta estabelecida pelo próprio MEC. que avançamos muito na educação infantil modalidade creche, crescemos, abrimos muitas vagas, inclusive com horários diferenciados para a mãe trabalhadora do comércio, além das unidades nos próprios bairros, sem falar de todo o programa de qualificação, formação continuada dos nossos professores. Olha, eu acredito profundamente nos nossos profissionais, digo com tranquilidade, a rede municipal de ensino, o sistema municipal de ensino, tem os melhores profissionais de educação dessa cidade e oferece educação de excelência para as nossas crianças. Os resultados estão aí e são incontestáveis esses dados. Muito obrigado. Agora o candidato Spadim tem um minuto para a réplica. Os resultados que a gente vê na realidade é um só. As escolas, de uma forma geral, e particularmente em Lins, têm estrutura excelente, professores de qualidade, mas a metodologia aplicada, que é o que eu estou insistindo, trazer a metodologia SESI para o município de Lins, é que está sendo um problema. A gente observa as pessoas, as crianças que estão saindo das escolas, não por culpa delas, os professores, mas pela metodologia errada, foi a pergunta que eu fiz, está produzindo, não somente em Lins, no estado de São Paulo, no Brasil, analfabetos funcionais. Isso é conhecido de todos. São pessoas que você vai colocar no mercado de trabalho e tem dificuldade de entender o que está sendo solicitado, tem dificuldade de entender um texto, não que seja a culpa das pessoas, mas sim da metodologia de ensino. Por isso, nós vamos defender e nós vamos trabalhar para implantar em Lins uma nova metodologia, que é o padrão SESI de ensino. E o nosso objetivo não é tirar cinco, meio, seis, é tirar dez, para que ele seja a cidade das escolas novamente. candidato, muito obrigado, muito obrigado. Então, agora nós temos a conclusão, um minuto para a tréplica. É, vou dizer que eu não tenho absolutamente nada com a metodologia SESI, mas eu acredito no potencial, na capacidade dos nossos professores, são de excelência, recebem capacitação permanente, são os melhores profissionais da rede de educação dessa cidade e nós não precisamos gastar dinheiro com uma grife. Apenas o SESI é uma grife, não é, não traz absolutamente nada de novo, o que nós precisamos é continuar valorizando os profissionais, continuar estruturando as escolas, continuar com a nossa capacitação dos nossos professores, a formação continuada desses profissionais e isso sim tem dado a qualidade de excelência. Deveria o candidato, me desculpe com todo o respeito, conhecer um pouquinho mais a nossa rede municipal, conhecer um pouquinho mais os nossos resultados que eu tenho certeza que o senhor ficará orgulhoso da sua cidade, orgulhoso do que a nossa rede municipal de ensino tem oferecido para as nossas crianças. Muito bem, por favor, por favor, não, eu diria que o público não se manifestasse, por favor, hein? Já fiz a observação no início, é um evento cívico, por favor, não se manifestem. Agora nós vamos para a terceira rodada deste bloco, ainda sobre o tema educação e trânsito. Pelo segmento aqui do sorteio, não há outras opções, o candidato Edgar fará a pergunta ao candidato Zé Francisco. Então o candidato Edgar tem um minuto para a pergunta. Zé, por ser lindos um sistema de educação, atuamos em níveis de modalidades específicas. Em qual deles você pretende dar maior ênfase? Candidato Zé Francisco, tem três minutos para a resposta. Olha, eu acho que a educação, de uma forma geral, ela tem que ser tratada com muito respeito, de forma geral, sem grandes destaques para essa ou aquela, porque nós não podemos privilegiar essa ou aquela. e o que nós precisamos é sempre estar melhorando o nosso sistema de ensino. Acredito, sim, que o sistema de ensino que temos, ele é muito bom, mas não podemos descuidar de estar melhorando para não perdermos a qualidade. Com relação ao ensino que a gente pode destacar melhor, não que ele tenha que ser melhor que os outros, é sim o ensino inclusivo. Está sendo feito a contento? Está. temos um bom ensino inclusivo, não podemos negar isso, o trabalho que a gente tem percebido e acompanhado por parte da Associação Linense de Apoio às Pessoas Especiais tem sido bom, mas pode melhorar. Isso é importante. Pode melhorar. E o que precisa melhorar também no nosso ensino é dar mais autonomia para os profissionais. Tem profissionais que traz material de casa, porque a burocracia emperra o desenvolvimento do trabalho em alguns casos na educação. Às vezes, por causa de um xerox ou por causa de uma folha de sulfite, o profissional se desdobra o máximo para fazer o seu trabalho. Então, esta infraestrutura na educação precisa ser revista. Ela precisa ser revista para que o profissional da educação tenha condições de desempenhar bem a sua função a contento. É bom o nosso ensino? É bom. É bom. Mas tem tendências para melhoras. E não é difícil essa melhora. Então, nós podemos avançar mais na educação, a qualidade é boa, mas podemos melhorar com esse aspecto de infraestrutura e melhorar as condições das nossas escolas, com manutenção, com a valorização dos profissionais e com o material didático adequado e condições aos professores de trabalho. Então, isso é uma coisa que eu acredito que realmente precisa. Os profissionais da educação sabem do que eu estou falando, porque a gente conhece isso e conhecemos muito o empenho e o esforço dos profissionais da educação para que tenha um bom resultado do seu trabalho. Somos muito gratos pelos profissionais da educação, pelos que eles têm desenvolvido para a nossa comunidade, mas merecem mais atenção por parte do poder público. Muito obrigado ao candidato José Francisco. Agora nós temos um minuto de réplica para o candidato Edgardo Souza. Obviamente que nós temos que sempre buscar melhorar. E por isso que nós buscamos na nossa rede municipal dar a total prioridade à primeira infância. A educação começa de fato pela base. E base à primeira infância. Nós crescemos de maneira extraordinária o número de vagas com qualidade na educação infantil modalidade creche. Entre as vagas já entregues e a que estão em construção e já contratadas, nós vamos mais do que dobrar o tamanho da nossa rede infantil na creche, garantindo qualidade no atendimento a essas crianças para começar a sua sensibilização, toda a sua preparação desde a mais tenra infância. Além disso, iniciamos também um programa de educação do aluno em tempo integral, também desde a pré-escola, com os alunos de 4, 5 anos, e também do ensino fundamental. Hoje nós temos mais de 600 crianças dessas duas modalidades em tempo integral e continuaremos buscar isso, porque é isso que é garantir qualidade na educação para essas crianças. Muito obrigado. O candidato José Francisco tem um minuto para a sua tréplica. Pois é, nessa qualidade de melhorias, no nosso governo, José Francisco e Teca, vamos fazer muito empenho nesse aspecto para essas melhorias acontecerem no setor educacional e vamos trabalhar com afinco. Temos a nossa vice-prefeita, que é a Teca, conhece bastante da parte do ensino e conhece também os problemas do nosso município. Por isso, vamos trabalhar nessa melhoria, vamos trabalhar muito nessa questão estrutural do ensino em nossa cidade. A questão estrutural e também a questão de condições, a infraestrutura necessária para essa melhoria. Nós, na nossa administração, nós vamos proporcionar isso para os profissionais do ensino para que o resultado seja realmente a contento e atinja os pontos que estamos almejando. Então, isso é certo, que a nossa administração vai fazer o melhor na questão educação. E vamos também fazer, tentar uma aproximação maior com a educação estadual para que a inclusão seja transferida também de forma mais responsável ao Estado. Por favor, candidato, muito obrigado. Fechamos assim o segundo bloco e já vamos dar início ao terceiro bloco desse nosso debate. Continuamos com pergunta de candidato para candidato e agora o tema será a saúde. Então, o tema foi definido pela organização em conjunto com os candidatos nesse terceiro bloco é saúde. Então, nós vamos primeiro fazer o sorteio para quem perguntará, para escolher quem perguntará neste bloco. Saiu a bolinha número 4, então não está valendo. aí eu tinha deixado, mas aí nessas idas e vindas ela voltou. Eu te contava, danada ela, ela quer... Olha, candidato número 2, então, fará a pergunta. Candidato Oswaldir Espadim fará a primeira pergunta. vamos escolher quem vai responder. Candidato número 1 responderá. Então, o candidato Oswaldir Espadim fará a pergunta, o tema é saúde, tem um minuto para a pergunta. Não, o candidato Oswaldir pergunta, o candidato Edgar responde. Edgar, o que vossa senhoria fez com relação a políticas públicas para os moradores de rua, com relação às ações executadas, quantos superaram o saílo da rua e qual o valor investido de recursos municipais? Candidato Edgar, três minutos para a resposta. Olha, na área da saúde, de fato, é uma área que nós fizemos uma verdadeira revolução. A saúde, que era uma prioridade no passado apenas da secretaria, nós fizemos ser uma prioridade de todo o governo. A expansão do programa Saúde da Família, a reestruturação do programa da rede de saúde mental, investimentos em todas as áreas. E com relação específica à questão do morador de rua, nós temos muita tranquilidade em dizer que nós não temos feito uma política higienista, aquela que quer apenas tirar o problema da frente dos olhos das pessoas, mas sim resolver o problema, criando, inclusive, uma aproximação entre a política pública, com os profissionais da saúde, com os moradores de rua, trabalhando com eles, a reinserção junto aos seus familiares, a reinserção também, muitas vezes, levando para tratamentos médicos, seja psiquiátricos ou outro tipo de tratamento, e nós temos feito essa ação. Inclusive, recentemente, nós conseguimos a internação de seis deles e temos mantido, através do programa, junto com a equipe de saúde mental, em parceria com a Secretaria da Assistência Social, uma ação conjunta para que a gente possa dar um encaminhamento de saúde pública para esses moradores. E queremos agora, inclusive, no próximo período, estruturar de forma mais definitiva o ambulatório para o morador de rua, para que a gente possa dar passos maiores nessa política. Temos alguns passos, reconhecemos que ainda falta muita coisa, não temos problema nenhum em reconhecer isso, conseguimos fazer a inserção de vários deles, e permanecemos com essa política de criar vínculos para reinserir-los, junto aos seus familiares ou levando para tratamento médico necessário. Muito bem, o candidato Oswaldir Espadim agora tem um minuto para a sua réplica. É fácil de observar andando pela cidade, principalmente aqui próximo à Santa Casa, que se transformou praticamente no local de residência dos moradores de ruas. Quando a gente fala em melhorar a cidade, atrair para cá empregos, atrair para cá empresários, empreendedores, nós temos que deixar a cidade bonita, uma cidade bela, uma cidade organizada, com segurança, onde a assistência social funciona de verdade. As informações que eu tenho do pessoal a nível de CREAS é que no item morador de rua nada foi feito, com relação a ações executadas, nada foi feito, com relação a quando saírem da rua, nada foi feito, o que é feito assim, se recebem, tomam um banho, dão alimento e eles voltam para o mesmo processo. Existe um projeto e um programa chamado CREAS POP, em que existe efetivamente a correção desse problema, efetivamente são retirados e são preparados para se inserir na sociedade. Então, o que a gente propõe é que esse CREAS POP, que é um trabalho voltado para as mãos do Rio de Janeiro, seja implantado emergencialmente. Muito obrigado, candidato. Agora, a conclusão, um minuto para o candidato Edgar. Não me espanta o senhor se assustar com o número de moradores e não ter a informação correta. Quem informou o senhor está muito mal informado e passou informações absolutamente vazias. Existem ações feitas tanto pela Secretaria de Assistência Social quanto pela Secretaria de Saúde. O que nós não estamos fazendo é política higienista, tratando os seres humanos como se fossem lixos. Talvez seja essa a política que o senhor queira defender. Nós não. Nós defendemos um trabalho de inclusão. O trabalho feito pelo CAPS-AD, feito pelo CREAS, é permanente, existe sim. O senhor poderia se informar um pouquinho melhor. Pode conhecer o nosso CREAS, que inclusive está no imóvel que é alugado do senhor, inclusive. Pode sentar com a equipe e pode conversar lá com a equipe. Por favor. Assim como conhecer o trabalho feito pelos profissionais da área de saúde, que estão muito empenhados nisso sim. É um grande desafio. nós não tapamos o sol com a peneira. É um desafio não só em Lins, é no Brasil, é no mundo a questão do morador de rua. E diversas políticas são executadas, tanto na área da saúde quanto na área da assistência social. Muito obrigado. Olha, da próxima manifestação que tiver, nós vamos tirar um minuto do candidato. Por favor. Nós já fizemos a explanação no início. Esse é um evento cívico, não é um comício. É um evento cívico. Por favor, respeitem. Não, o acordo entre os candidatos é que não haveria manifestação. Então, da próxima vez, a gente vai tirar um minuto da manifestação daquele candidato que estiver falando, evidentemente. Vamos para o segundo bloco, então, na verdade, para a segunda rodada do terceiro bloco. Novamente, faremos o sorteio do candidato que vai perguntar. Candidato que vai perguntar, então. como saiu dois, vou fazer nova girada aqui. É porque só tem uma cumbuca, teria que ter várias cumbucas. Como só tem uma, a gente tem esses percalços, mas vamos lá. Olha, candidato número três. Então, quem vai perguntar agora é o candidato José Francisco. Vamos agora fazer o sorteio. Tem que ser para o Espadinho, exatamente. Não pode, senão vai haver o cruzamento. Então, o candidato José Francisco vai fazer a pergunta e o candidato Oswaldir Espadinho poderá responder, terá a oportunidade de responder. O tema é saúde. O candidato José Francisco tem um minuto. Candidato Espadinho. Sabemos que temos aqui em Lins um prédio destinado à UPA, no qual foi feita uma construção não concluída ainda. Pode ser que ao chegarmos no próximo ano ela ainda não esteja concluída ou com a sua destinação correta. Qual será a destinação dada ao prédio da UPA e qual será o seu comportamento com relação a isso? Muito obrigado, o candidato José Francisco. O candidato Espadinho tem três minutos para responder. José Francisco, o problema da saúde de Lins é o que se chama de resolutividade. Ou seja, não adianta ter quantidades de unidades de base de saúde, PSF, UPA, tem que ter o que? Integração dessas informações todas. Então, o primeiro ponto, nós temos que providenciar um banco de dados centralizados, pacientes e prontuários. Especificamente, com relação à UPA, a UPA nada mais é do que uma extensão, um ponto de atendimento, ou seja, é um pronto-socorro. E nós já temos em Lins um excelente pronto-socorro na Santa Casa, integrado ao hospital. Quando você coloca uma UPA, no caso, longe do hospital, aumenta-se violentamente o custo de transporte e a resolutividade fica complicada. Por quê? Porque o paciente chega e tem que ser transportado para algum lugar. Então, nós propomos que no prédio da UPA seja montado um aproveitamento simplesmente para a implantação da hemodiálise e outros tipos de atendimentos básicos, está certo? E investir mais sim no pronto-socorro da Santa Casa, que, por exemplo, o Frei Bonifácio e Valdemir, eles têm uma despesa média de R$ 1.900.000 a R$ 2.000.000 por mês e hoje a Santa Casa está com déficit de R$ 210.000. O pronto-socorro, só o pronto-socorro tem uma despesa de R$ 550.000. As informações, tanto do Frei Bonifácio como do Valdemir, de que a Prefeitura está hoje destinando R$ 350.000.000 em média por mês. Ou seja, nós devemos fortalecer o pronto-socorro, nós devemos melhorar o pronto-socorro, colocando lá médico-pediatra, colocando lá médicos especialistas para que o primeiro atendimento fosse certeiro e a resolutividade acontecesse. O indivíduo faz já um atendimento e já resolve o problema, já faz a destinação correta do tratamento. Dessa forma, a gente melhoraria com certeza o atendimento em NINs. A eficiência seria melhorada. Para isso, não esqueça, o que eu falei, nós temos que centralizar um banco de dados integrando todas as unidades em termos de prontuários também, não somente o cadastro. Dessa forma, nós teríamos realmente um serviço de qualidade e resolvermos o problema do passeio que fica fazendo o pessoal quando vai numa UBS e tal. Então, a UBS também tinha que ser melhorada no sentido de colocar o quê? Médicos especialistas, não estagiários. A mesma coisa está acontecendo na Santa Casa. Precisaríamos, então, colocar o quê? Médicos especialistas. Muito obrigado, então, ao candidato Espadim. Agora, nós vamos ouvir a réplica do candidato José Francisco. Na nossa administração, José Francisco e Teca, entendemos que o prédio da UPA, ele deverá abrigar ali um ambulatório médico de especialistas. Isso é uma carência muito grande da nossa cidade, são muitas pessoas, que estão no aguardo de cirurgias, pequenas cirurgias, entram numa fila muito grande de espera, a demora é muito grande, as pessoas, às vezes, se desesperam na questão do aguardo dessas cirurgias e exames. Então, na administração José Francisco e Teca, ela deve abrigar, deverá abrigar um ambulatório médico de especialistas para atender a nossa população. E, também, até mesmo a hemodiálise, que ainda é uma necessidade, é precisa realmente de um lugar adequado e ali no UPA é possível abrigar os dois. Candidato Spadinho, um minuto para a sua conclusão. Perfeitamente concordo com a análise do José Francisco. O que precisa para agilizar o atendimento aos pacientes e resolver o problema é especialistas nas UBS e nos pronto-socorro. E, no caso, colocando a UPA especialista, nós estaríamos fazendo isso. Não esqueçam que o processo é o indivíduo vai na UBS, a UBS vai mandar para o AME, mas a política de mais mudanças, novas mudanças, o AME mudou para a promissão. Isso dificulta ainda mais a resolutividade e a integração do banco de dados, não só de cadastro de pessoas, mas tem prontuários. Então, falta-se especialista, perfeitamente analisê-lo. É o que eu tinha falado inicialmente. Colocamos especialista no ponto de socorro, especialista no UBS e, dessa forma, podíamos usar a UPA também como unidade e um hotel nesse sentido. E teríamos que trazer para a Lins urgente o AME, que mudou-se. Está tudo mudando de Lins. Lins é mudança em cima de mudança, mas mudança em tudo o que o pessoal está indo para fora de Lins está indo embora. As pessoas estão indo embora. As instituições estão indo embora. Por favor, candidato, muito obrigado. Vamos, então, para a terça. terceira rodada desse terceiro bloco, o tema é saúde. E agora, por força do andamento, o candidato Edgar para a resposta, a pergunta, e o candidato Spadim para a resposta. Então, um minuto para a pergunta. Não, não, essa rodada já terminou. Agora, nós vamos na última. É o candidato, é o último giro. O candidato Edgar pergunta para o candidato Spadim responder. É que eu acho que o Zé Francisco não respondeu ainda, não é isso? Acho que não. Então, seria eu para o Zé Francisco. Eu respondi, o Spadim respondeu, e o Zé ainda não respondeu. Ah, então o Edgar vai perguntar para o Zé Francisco. Está certo. O Zé Francisco vai ficar com raiva de mim, Zé. Segunda vez, hein? Vamos lá, o candidato Edgar tem um minuto para fazer a pergunta para o candidato Zé Francisco. Zé Francisco, hoje temos uma Santa Casa que atende Lins e região. Inclusive, somos referência em várias áreas de atendimento nela. E a última que conquistamos é a referência em maternidade, em partos. O que o senhor pretende fazer com relação à Santa Casa? Três minutos para o candidato José Francisco. Aliás, a referência em partos da Santa Casa é uma virtude, mas também é um problema. Por quê? Porque fechou a maternidade em promissão, os pacientes de promissão estão sendo atendidos na Santa Casa de Lins e isso alterou e muito o atendimento da maternidade aqui da Santa Casa e o recebimento da Santa Casa continua o mesmo. Continua o mesmo. se ela tem um atendimento de 300 gestantes, ela passou a ter, suponhamos, 500 ou 600 e está recebendo a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que tem que ser revista, o Executivo, juntamente com as autoridades competentes, tem que rever isso, porque está enchendo a Santa Casa no atendimento e isso pode prejudicar até mesmo, talvez, o próprio atendimento de forma geral, porque está superlotando. E um outro problema também, com relação às gestantes, é com relação a leitos. A Santa Casa é deficitária em questão dos leitos, o quarto andar que começou uma reforma não foi concluído, precisa dessa conclusão, para que os atendimentos sejam melhorados, porque as cirurgias muitas vezes não são feitas e, por isso, pela falta de leitos. Existem casos em que as pessoas precisam ser internadas para as cirurgias e, às vezes, chega no dia da cirurgia para o internamento e, às vezes, tem que aguardar a liberação de um leito para que ela seja atendida. Então, essa é uma situação que está passando hoje a Santa Casa. tivemos várias reuniões com o Freio para saber as reais condições da Santa Casa e é isso que ficamos sabendo. Então, eu acho que a nossa administração vai precisar resolver isso com relação a esse atendimento da Santa Casa para que ele não seja se transformado num caos de saúde. Porque, desta forma, com o tempo, ela pode realmente aumentar a sua dívida ou mesmo ter a sua inviabilidade de atendimento com relação à maternidade. Então, na questão da maternidade, precisa realmente ter um atendimento satisfatório, mas precisa rever também o posicionamento da Santa Casa. Porque a Santa Casa pode entrar em colapso com a falta de um trabalho destinado a ajuda a ela na questão de se rever essa questão de repasse para ela no atendimento quanto à maternidade. Um minuto para a réplica do candidato Edgar. Se tem algo que a população de Linz reconhece que mudou para melhor em Linz nesses últimos quatro anos foi a nossa Santa Casa. Lógico que tem muita coisa que tem que melhorar, tem desafios a serem enfrentados na Santa Casa, mas é latente o quanto ela melhorou. Quando nós assumimos o governo, a nossa Santa Casa nem gerador de energia tinha. Reformamos o centro cirúrgico, estamos terminando a reforma da UTI, indo de cinco para dez leitos, estamos concluindo a reforma do quarto andar, que vai abrir mais leitos na Santa Casa, instalamos ali a farmácia emergencial aos finais de semana, trouxemos investimentos pesados para o Estado, além, trouxemos os freios e ainda conseguimos trazer um acordo do governo do Estado, são 400 mil por mês, trouxemos a Santa Casa sustentável, mais quase 160 mil por mês, colocamos a Santa Casa na rede de urgência e emergência, que são mais 200 mil por mês, rede Cegonha, que são mais 70 mil por mês, e outros recursos. O desafio é permanente, temos que sempre buscar mais recursos para continuar crescendo, a Santa Casa hoje voltou a ser o importante polo de prestação e serviço de saúde da nossa região. Muito obrigado, candidato, agora o candidato José Francisco tem um minuto para a conclusão. A gente percebe que não está essa maravilha toda, não, pintar o prédio não significa que está uma maravilha, nós temos muitas pessoas que ficam em uma fila de espera muito grande de atendimento ali, o atendimento hoje já não é o mesmo quando da implantação dos freios, já decaiu, isso daí não é a realidade não, pintar o prédio está bonitinho, não quer saber que o atendimento está maravilhoso, não, não está, não está, tem que ser melhorado, mas também tem que se ampliar a parte financeira, eu acho que o governo tem que evidenciar recursos para que ela continue sendo uma referência regional, como o senhor disse, mas não está uma maravilha, não tem feito as cirurgias que é de necessidade da população e com isso precisa de recursos e precisa evidenciar recursos para que ela possa voltar à sua normalidade e ter o atendimento adequado à nossa população. Muito obrigado então ao candidato José Francisco, assim nós concluímos o terceiro bloco e nós vamos dar um intervalo de cinco minutos, cinco minutos para que o pessoal tome uma aguinha, eventualmente a assessoria converse com seus candidatos, depois nós voltaremos para o quarto bloco que é candidato, pergunta para candidato, desenvolvimento, turismo, finanças públicas. Até mais. Então vamos sortear o candidato que fará a pergunta. Pergunta. O candidato número três, José Francisco, fará a primeira pergunta. E o candidato Espadim vai responder. Então repito, o tema é desenvolvimento, turismo e finanças públicas. O candidato José Francisco tem um minuto para elaborar a pergunta. Candidato Espadim, a questão do desenvolvimento é uma das coisas que mais se clama em nossa cidade hoje, porque o desenvolvimento é o que vai alavancar ou não o nosso desenvolvimento da cidade. Enfim, é um marco regulatório daqui para frente da situação de Lins. No seu plano de governo, qual será a atitude do governo do senhor de imediato? De imediato para que a nossa população possa acreditar mais em nossa cidade e possa deixar de ir embora de Lins por falta de emprego? O candidato Oswaldir Espadim tem três minutos para a resposta. José Francisco, no dia 22 de janeiro de 2001, eu fundei junto com outros cidadãos linenses a ADTEC Lins, Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Lins. Fui o seu primeiro presidente, me reelegi e durante quatro anos e meio atuei em Lins. Hoje, lá na incubadora de empresas, é que se fala em desenvolvimento, implantada na minha gestão em 2001. Quando nós implantamos a ADTEC, era óbvio o que a gente estava buscando, desenvolvimento tecnológico. Nós temos aqui a universidade, a Unilins, temos outras universidades que tem tudo a ver com tecnologia. Temos um capital intelectual imenso em Lins a ser explorado. Hoje, eu entendo o seguinte, já existem as universidades, já existem várias empresas na área de tecnologia, mas, em desenvolvimento para a Lins, eu mudei um pouco a visão. Começaram a me perguntar, por que não se aproveita a localização geográfica de Lins? Norte e Sul, ligado pela BR, Leste e Oeste, pela Rondon. E eu comecei a fazer uma análise. Eu sou gestor, sócio econômico do estado de São Paulo. A minha área de atuação é sistemas, análise de sistemas, soluções. Eu implantei o grupo Bertin inteirinho, eu automatizei, eu verticalizei o processo produtivo do Bertin. Em 1986, com esse trabalho, em 1990, nós tínhamos a maior indústria nacional exportadora de proteína animal. Tenho certeza absoluta que meu trabalho contribuiu diretamente para isso. Com relação, então, à nossa alocação geográfica, hoje eu vejo um potencial de desenvolvimento simplesmente usando tecnologia. pensarmos em centro logístico de distribuição. Ficar imaginando indústrias em Lins, eu estou aqui desde 1975, sempre morei em Lins. Porém, em cima do que você falou, Zé, eu moro em Lins e trabalho fora de Lins. Por quê? Porque as mudanças que sempre estão acontecendo, mais mudanças, unidos pelas mudanças, estão levando à mudança de famílias inteiras de Lins. Empresas, micro, pequenas empresas, indústrias, estão indo embora. A Nestlé foi embora, mudou-se para a Satuba. A Coca-Cola mudou-se para a Marília. Outras pequenas empresas hoje em Lins mudaram-se para a Guaissara, aqui do lado. Eu proponho o seguinte, vamos trabalhar em centro logístico, os armazéns nas margens da Marichal Rondon, anéis viazes de Lins, as rodovias dos caminhoneiros, fazer os anéis para viabilizar esse transporte logístico. potencializar um cinturão verde em Lins, através do nosso pequeno produtor, está aí a Paul, fazer na Rotunda um grande mercado municipal para a distribuição dessa produção. Não adianta só produzir, temos que distribuir. A própria infraestrutura pode pegar e usar isso aí como recurso também para incentivar. Muito obrigado, por favor. Agora o candidato José Francisco tem um minuto para a sua réplica. infelizmente, o senhor falou muito de coisas do passado e o nosso passado infelizmente é triste, porque já há muito tempo a gente fala em empresas que vêm para a cidade essa ou aquela e não vêm. Nós estamos aqui com duas empresas apenas que foram chegadas em Lins por vias da nossa ex-prefeita Valdeireis, que foi somente a Matarazzo e a usina Lins. Então é decadente demais, é muito pouco ao longo de todo esse tempo. Nós não podemos mais ficar esperando ou falar em tecnologia é ação rápida já. É uma ação rápida e na nossa administração nós vamos fazer isso. Nós vamos agir rápido, vamos agir de forma a implantar empresas na nossa cidade, mas dar condições para essas empresas. Mas é uma ação mais rápida, é uma ação que tem que ser feita com o Conselho Municipal de Desenvolvimento fluente e que possa realmente dar esse caminho com rapidez para a nossa municipalidade. Obrigado, candidato José Francisco. Um minuto para a conclusão, a tréplica do candidato Oswaldir Espadinho. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo Valdeireis como sendo presidente da DTEC Lins. Participei diretamente para trazer a indústria de Matarazzo lá para aquele galpão. Participei diretamente para a usina Lins e outras empresas naquela época. O que eu quero insistir novamente, prestem atenção, Lins é um centro geográfico num raio de 100 quilômetros são 5 milhões de habitantes. Nós temos que explorar essa posição, essa localização. O Correios, por exemplo, a central de distribuição está em Bauru. Para sair de lá a correspondência passa por Lins, vai para a Satuba, Marília, Lins, Rio Preto. Por que não trabalhar politicamente e trazer essas centrais de distribuição para dentro de Lins, já que nós estamos num centro de distribuição natural? Isso até hoje não foi aproveitado. Ao invés de pensar em indústrias, coisas do tipo, também deve-se pensar, deve-se buscar, e eu proponho a indústria do agronegócio, mas imediatamente é galpões, são galpões, muito simples de montar. E nós teríamos para a Lins um grande grupo de empresas para distribuição de produtos, o faturamento fica aqui. por favor, candidato, muito obrigado, tempo encerrado, vamos para a segunda rodada, vamos para a segunda rodada, sortear quem fará a pergunta. O candidato Oswaldir Espadinho fará a pergunta e necessariamente tem que, a resposta tem que ser do candidato Edgar, para que dê a combinação aqui. Então, o candidato Oswaldir, o tema é desenvolvimento, turismo, finanças públicas, o senhor tem um minuto para perguntar. Edgar, o que a senhoria fez para o desenvolvimento do turismo em Lins? Candidato Edgar, três minutos para a resposta. Uma excelente pergunta, Oswaldir. nós temos feito uma série de ações para o fortalecimento do turismo na nossa cidade, que ele é um instrumento, é uma ferramenta da geração de empregos, geração de renda, importantes na nossa cidade e na nossa região. Nós participamos do fortalecimento do roteiro, nosso roteiro turístico, roteiro religioso na nossa cidade, histórico religioso, introduzimos o museu histórico na nossa cidade, uma remodelação do nosso museu, criamos mais um novo atrativo, que é a abertura permanente da cidade miniatura, como um local novo, mais um local de visitação, mas o passo fundamental que nós estamos buscando hoje, reativamos o Conselho Municipal de Turismo, fortalecemos esse Conselho Municipal de Turismo, e estamos trabalhando de forma muito forte para que Lins seja declarada, aí seja eleita uma das cidades de interesse turístico dentro desse programa novo que o governo do estado lançou, que vão ser escolhidos no número de 140 municípios. Nós já fizemos grande parte das tarefas que precisam ser feitas para esse reconhecimento, o município sendo reconhecido. Nós, inclusive, receberemos recursos para melhorar a nossa infraestrutura turística. Já no ano que vem, nós sendo escolhidos, se formos escolhidos, e seremos, se Deus quiser, já receberemos mais de meio milhão de reais de investimento dentro desse programa do governo estadual, mas também falta apenas, nesse trabalho, falta apenas a finalização do plano diretor de turismo que já está em andamento, já está sendo feita as oficinas, já está sendo conversado com as pessoas, envolvendo todos os setores que necessitam participar da elaboração do plano diretor do turismo, e estamos avançando. Avançando o fortalecimento do artesanato, avançando na questão do turismo gastronômico, do turismo de negócios, então, criando uma série de ações dentro da elaboração do plano diretor para nos mapear de forma mais clara, mais objetiva, para que a gente possa avançar de forma determinante dentro deste, que é, sem sombra de dúvida, um viés importante para a nossa economia, que aqui em Lins tem alguns passos importantes com o nosso resort, com algumas outras coisas que acontecem na cidade, mas que nós precisamos, sim, retomar, fortalecer ainda mais, recuperamos aí diversas feiras e eventos, como o retorno da nossa espolins, a festa do padroeiro, todas essas iniciativas que ajudam, inclusive, no turismo regional, antes, dou sempre o exemplo, a nossa festa do padroeiro, nós saímos daqui para comemorar o dia de Santo Antônio, na festa de São João Batista, lá em Guaissara. Agora, nós temos a nossa festa do padroeiro, atraindo a região toda para cá, além de outras iniciativas, a nossa espolins, que não é só uma feira de entretenimento, mas é uma importante feira de negócios, no ano passado, já fomos a terceira maior feira do gado girolando do país, nesse ano, seremos a segunda feira, com certeza, fortalecendo, inclusive, o turismo de negócios na nossa cidade. Muito obrigado, candidato Edgar. Agora, o candidato Oswaldir tem um minuto para a sua réplica. Eu fui fundador do Conselho de Salve e Turismo, o primeiro e vice-presidente. No segundo mandato, eu fui o presidente. O que falta para a Lins é beleza, limpeza, uma cidade que seja o quê? Receptiva. Propõe imediatamente o nosso governo iluminação pública para embelezar e melhorar a segurança da cidade. Construção de portais nas entradas de cidades temáticos. Exemplo de Guaissara. Nós não temos identidade da cidade. Quem passa não sabe o que se faz na cidade. Renovação da arquitetura do Calçadão imediatamente para melhorar exatamente o comércio local, para privilegiar o comércio local. a fazer uma parceria muito forte com a construção comercial para trabalhar em cima dessa renovação do Calçadão. Lagoas de contenção nos parques para evitar o sorreamento dos rios, dos nossos córregos. Acabar com as enchentes através de sistemas de drenagem que eu propus paralelo ao rio, pequenas tubulações e evitar o seguinte, temos que retomar o balneário municipal. Isso é compromisso nosso, nosso governo. Muito obrigado ao candidato Spadim. Vamos agora para um minuto de conclusão do candidato Edgar. Eu concordo com grande parte das medidas que o senhor propõe, tanto é que nosso plano de governo, por exemplo, colocamos como ação prioritária na revitalização do Calçadão, estamos num processo de licitação para a questão da substituição de toda a iluminação pública da cidade por luzes modernas, temos um trabalho permanente de limpeza e adequação da cidade e concordamos que limpeza é fundamental. E eu daria como dica para o senhor começar garantindo a limpeza permanente do estabelecimento e empreendimento que o senhor tem na beira do Dourado, que o senhor abandonou lá para causar transtorno para os vizinhos. Muito obrigado, então concluímos a segunda rodada deste quarto bloco, o tema é desenvolvimento, turismo, finanças públicas. Agora, por força do andamento, nós temos o candidato Edgar elaborando a pergunta para o candidato José Francisco. Acerta agora, Teca? Muito bem. Então, o candidato Edgar tem um minuto para fazer a pergunta. Continuando no tema do turismo, José Francisco, qual a importância que você vê na questão de garantirmos que o nosso município esteja entre os municípios de interesses turísticos do Estado? O candidato José Francisco tem três minutos para a resposta. Eu acho que essa identidade turística que a gente precisa, precisa muito de investimentos ainda, porque tem gente quando você fala que o nosso município é um município de tendência turística, pessoas pensam que é piada, acho que é brincadeira um negócio desse. E não é. Nós temos condições de colocar o nosso município no roteiro turístico e receber as verbas devidas para isso. Nós temos condições realmente para isso, porque tem muitos municípios perdendo a identidade turística e serão substituídas por novos. Nós estamos nesse roteiro de sermos realmente incluídos como cidades de identidade turística, mas para isso temos que avançar muito mais. Eu acho que a gente tem aqui um potencial hídrico muito grande, nós temos o Rio Dourado muito mal explorado, não temos exploração nenhuma no Rio Dourado, que é uma riqueza que temos para eventos turísticos, e não há nenhum investimento no nosso Rio Dourado, não há nenhum evento no nosso Rio Dourado, nós podemos ter ali competições de pesca esportiva, competições de natação, ou seja, uma travessia do nosso Rio Dourado, podemos ter ali também canoagem, enfim, eventos que vão trazer a identidade turística para a nossa cidade, que isso realmente não tem. É muito pouco, temos algumas coisas feitas, mas é muito pouco para que a gente possa conseguir essa identidade turística para a nossa cidade. Vamos intensificar o trabalho do turismo rural, isso é muito importante, nós temos muitas fazendas, fazendas históricas na nossa cidade, e que não são exploradas ou não são devidamente identificadas. Eu acho que essas fazendas têm que se transformar numa entidade, ou seja, rural, para que ela seja realmente inclusa no roteiro turístico rural para que possa ser explorado isso. Precisamos também mais eventos na nossa cidade para valorizar realmente as festas tradicionais, eu acho que as festas tradicionais têm que existir e precisa receber muito mais recursos para que elas não caiam no descaso de, às vezes, elas se acabarem. Eu acho que as nossas tradições têm que ser mantidas como cidade do interior, a gente precisa fortalecer isso e ter muito mais shows culturais, eu acho que os shows culturais também fazem parte do roteiro turístico e fazemos o tumbamento do patrimônio histórico da nossa ferrovia, da nossa estada ferroviária, com a revitalização da área, para que possa ser também um ponto turístico, ter um potencial muito grande de histórico da nossa estação ferroviária, fazer ali realmente uma revitalização e transformar-se num ponto turístico da nossa cidade. Muito obrigado, candidato José Francisco. Agora é a réplica. Um minuto, candidato Edgar. Com certeza, José. A gente comunga de diversas ações, diversos pensamentos. Nós temos que fazer mais. É um desafio permanente. Temos que sempre fazer mais. Mas estamos dando passos muito concretos no sentido de termos a nossa cidade declarada de interesse turístico pelo Estado. Nós já temos o estudo de demanda turística feito, já temos o inventário turístico feito, temos o Conselho Municipal de Turismo atuante, forte, e estamos na fase primordial da elaboração do Plano Diretor de Turismo, que é um elemento importantíssimo para que a gente possa garantir essa declaração. E com esse reconhecimento pelo Estado, vamos ter ainda mais recursos para o investimento na área de turismo do município. E fortalecer todas as nossas ações. De fato, tem que ter mais eventos? Acredito que sim, mas nunca houveram tantos eventos na nossa cidade como agora. Inclusive, com as retomadas de diversas festas, inclusive com algumas ações no próprio Rio Dourado, como, por exemplo, para a Maratona Aquática, que é um sucesso, acontece todos os anos na nossa cidade. Obrigado. Agora, a tréplica conclusão do candidato José Francisco. No nosso governo, José Francisco e Teca, nós vamos intensificar isso. Identidade turística é um plano do nosso governo para que ele realmente seja bem identificado, que as verbas têm, existem, mas se você não tiver projetos, elas não vêm. para serem aplicados, precisam de bons projetos e precisam de realizações. E isso nós vamos fazer no nosso governo, porque precisa. E nós temos potencial para isso e temos condições para isso. E a nossa posição geográfica nos fortalece nesse sentido e o governo está aí, proporcionando a muitos municípios essa situação de cidade turística e nós não podemos perder essa oportunidade porque o turismo não polui e o turismo também traz progresso e desenvolvimento para a nossa cidade. Obrigado, então, ao candidato José Francisco e nós concluímos assim o nosso quarto bloco. Vamos para o quinto bloco e o tema é livre. Tema livre conforme foi acertado com as assessorias no período de elaboração do cronograma do debate. Vamos, mais uma vez, efetuar o sorteio de quem fará a pergunta. Quem pergunta primeiro é o candidato número 3, José Francisco. Quem responde é o candidato número 2, Espadinho. Então, um minuto para a pergunta do candidato José Francisco. Espadinho, você que é uma pessoa bem instruída, muito vivida, dá muitos cursos, tem uma visão ampla das coisas também, me diz uma coisa, hoje, na condição que Lin se encontra, que precisa, a todo custo, alavancar o seu desenvolvimento para segurar a mão de obra e estabelecer uma condição melhor econômica com relação ao fomento na geração de empregos. O que você acha quando o nosso atual prefeito divulga uma notícia de que teremos uma termoelétrica em nossa cidade? e a situação da nossa municipalidade acha que é mais uma armação no meio político. Qual o seu ponto de vista em relação a isso? O candidato Espadinho tem três minutos para a resposta. Antes, quero agradecer ao José Francisco pela pergunta. No ano de 2001, quando inauguramos a DTEC Lins, com o propósito de buscar tecnologia para Lins, entre tantas, tantas oportunidades, como eu era professor da Escola de Engenharia de Sistema de Arte e Potência, eu propus o aproveitamento do gasoduto que passava aqui. Eu propus aproveitar a linha de transmissão, eu propus aproveitar o recurso hídrico que nós tínhamos aqui, a grande reserva de água do montante de promissão. Isso foi encaminhado, a CPFL veio aqui, tivemos contatos, eu, presidente da DTEC, e o presidente Wilson da CPFL, e naquela época fizemos um imenso trabalho trabalho esse que frutificou no seguinte, estão aqui os documentos, coloco à disposição para quem quiser, em que, 12 de setembro de 2001, eu recebi a seguinte resposta, a CPFL vai considerar esse documento no estudo de novas fontes de energia. Ou seja, o município de Lins foi um dos locais estudados para a instalação desta usina termoelétrica conforme escrito no EIA-RIMA, foi aprovado o EIA-RIMA, lá em setembro de 2001, pela DTEC Lins, onde eu era o presidente, onde eu fui buscar esse empreendimento. E a intenção expressa do documento da DTEC, muito nos alegras. Impressionante, eu estive no dia 9 de agosto, junto com o Paulo Skaff, no prédio da Fiesp, tratando esse assunto, porque não tem desenvolvimento em nenhuma cidade se não tiver energia elétrica. como eu sou especialista na área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, eu fui buscar isso e conseguimos. Cariaba 2 foi simplesmente rejeitada no município de Americana e ela foi proposta para mim, na época, para viabilizar a sua instalação aqui. Fizemos, na época, todo o processo que foi aprovado. Infelizmente, não foi assinado, não foi encaminhado. o debate tem essa matéria sequencialmente, agosto, setembro, quando nós viabilizamos. Hoje, eu não sei como está o empreendedor que na época está aqui, os dois na época Intergen e Shell que estavam desenvolvendo o projeto de intermelite Cariaba 2 no município de Americana. Então, em 2001, eu já tive essa visão, eu já fui atrás e consegui isso para a Lins. Infelizmente, as mudanças continuam. Nós perdemos oportunidade em cima de oportunidade. Faltou uma assinatura. Foi feita a audiência pública. Foi aprovada a audiência pública. Infelizmente, faltou vontade política. E eu digo para vocês o seguinte, eu vou atrás de Cariaba 2. Ela não foi instalada. A Cariaba 1 está lá desativada porque não tem água suficiente. Lins tem todo o recurso, sim. Agora, se vem, vai depender de quê? vontade política. E essa vontade eu tenho. Por favor, candidato. Voltamos ao candidato José Francisco para que faça a sua réplica. Com relação a isso, eu disse ao Espadinho, com relação a essa instalação, porque a nossa população está muito cansada de promessas. infelizmente, porque toda a época de eleição são promessas que seriam maravilhosas. Lógico que eu gostaria muito de ter uma termoelétrica em nossa cidade, com uma geração de recursos, uma geração de uma economia fantástica. Mas, gente, nós tivemos já, lá no passado, na campanha passada, uma show de tech que todo mundo acreditou, gente. Hoje é um... não é uma realidade, não vai ser. Então, precisamos parar com isso. Vamos fazer coisa que realmente vai acontecer na nossa cidade. Isso não pode mais passar a nossa população por esse tipo de coisa com promessas eleitoreiras. Candidato Espadinho, um minuto para a sua conclusão. Concordo perfeitamente com você, José Francisco. O momento de Lins e do Brasil todo é o momento onde a fome já é sentida na periferia. Está faltando de emprego. O desemprego é imenso. Os indivíduos que entram para a criminalidade e vão ser presos, depois já tem uma ficha suja. Nós temos que resolver urgentemente como fazer a reclusão em reclusão desses caras na sociedade, através de frentes de trabalho da prefeitura municipal. Isso é fácil de fazer. E é isso que eu vou propor logo no meu fechamento. Uma associação de serviços dos empregados e pessoas de baixa renda para dar para eles uma condição de alimentação. Nós temos que acabar com a fome nessa cidade. Nós temos que acabar com a violência que já começou a se manifestar. E quando isso acontecer, não adianta você estar em uma sua casa bacana com muros altos e cerca de arme farpado porque você já perdeu a sua liberdade. Perdemos a liberdade. Essas pessoas estão totalmente marginalizadas. Nós temos que imediatamente pensar em frente de trabalho da prefeitura para trazer esse pessoal para ter o mínimo de condição de alimentação. Essa é a minha proposta concreta. Muito obrigado ao candidato Espadim. O candidato José Francisco tem um minuto para a sua conclusão. Na nossa administração, nós vamos criar um polo de conexão. Eu acho que o polo logístico de conexão vai proporcionar um movimento muito grande na economia da nossa cidade. Ele vai ser implantado, sim. Vai ser um polo logístico de conexão com capacidade de distribuição para os seus devidos fins. E por isso, sim, com esse polo de conexão, a gente vai ter condições de realmente dar uma alavancada no emprego, no emprego, dar uma alavancada na economia. Isso, sim, é possível. Já temos a área para isso, temos condições de realizar isso em primeira instância, em primeiro momento, para que a população nossa possa já ir sentindo o desenvolvimento e ir retomando o seu desenvolvimento, que é uma grande expectativa na nossa cidade. Muito obrigado, candidato José Francisco. Então, nós concluímos a primeira rodada do quinto bloco, tema livre. Vamos agora para o sorteio da segunda rodada. Quem pergunta agora é o candidato Edgar. Obrigado. Quem responde é o candidato José Francisco. Então, um minuto para a pergunta do candidato Edgar. José, eu quero voltar a falar um pouquinho sobre saúde. O programa Saúde da Família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde e é considerado uma estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da atenção básica. Você poderia me dizer o que pensa em relação à expansão que o nosso município fez na questão do programa Saúde da Família? Olha, o seguinte, essa expansão foi feita apenas estrutural. Nós temos apenas prédios construídos. Infelizmente, porque os prédios construídos não significa que a nossa população vai ter um grande atendimento. não, nós precisamos adequá-la a ela de médicos, adequá-la a ela de atendimento, colocá-la aos remédios necessários para que a nossa população que está carente, vai num posto, não tenha remédio, ficam jogando os nossos municípios de postos em postos e ir atrás de remédio. Então, a construção é ótima, maravilhosa, os prédios estão lá, mas só prédio não atende população. nós vamos ter que adequar esses prédios, colocarmos funcionamento adequado, vamos interligar os postos de saúde para que o atendimento seja feito com respeito à nossa população. Então, não adianta termos postos físicos, queremos ter atendimento, é isso que a nossa população está precisando. E da nossa administração, esse atendimento vai ter que ser revisto, vamos ter uma gestão plena, uma gestão plena com concurso público, concurso público com transparência e respeito às pessoas que ali realizam esses concursos, para que elas sejam asseguradas nos seus postos de trabalho, para que elas possam ter planos de carreira, para que elas entram para efeito, saiam para efeito, elas estão lá prestando serviço à nossa comunidade. É isso que nós vamos fazer, é isso que precisa ser feito, porque somente construir prédio é fácil, a verba vem, precisa da manutenção, do atendimento, porque a verba já veio, o governo deu lá, está aí, constrói o posto de saúde da família, beleza, e aí, e o atendimento? Nós temos o posto pronto aí, está lá, pronto, só gastando energia, um guarda lá, sei lá, ou alguém da construtora, Murumbi, por exemplo, o posto de saúde do Murumbi está lá, pronto, não tem uma cadeira lá dentro, tem que adequar a situação imobiliar, e dar o suficiente que ele precisa para o atendimento, então, será que vai melhorar o atendimento? Porque nós precisamos de médico, precisamos de uma estrutura de funcionários para o atendimento, então, o que temos que fazer? O que precisa para esse atendimento? Concurso público, vamos dar emprego, no emprego que a nossa população está precisando, concurso público para as pessoas atender a nossa população, e atender com respeito, porque a nossa população merece respeito, é isso que temos que fazer, é ótima a construção dos prédios, mas nós vamos adequá-lo e vamos dar o atendimento suficiente que a nossa população precisa. Obrigado, candidato José Francisco, agora, um minuto para a réplica. Zé, eu vou convidar você aí comigo a conhecer um pouquinho os nossos postos de saúde, o programa de saúde estratégia, estratégia de saúde da família. Você está desconhecendo o extraordinário trabalho feito pelas equipes médicas, pela equipe de enfermagem, pelos agentes de saúde, nós demos uma grande expansão no programa de saúde da família. Quando eu assumi a prefeitura, tínhamos apenas uma unidade do programa de saúde da família que era a Manca, que só tinha médico, não tinha dentista. Colocamos o dentista nela, ampliamos, já estamos com cinco equipes hoje funcionando e ao final do meu mandato vamos estar com nove. Ampliamos de maneira gigantesca todo esse programa que trabalha a saúde preventiva, preventiva, próximo ao cidadão, atendimento humanizado. É isso que busca a estratégia de saúde da família que nós nos tornamos uma referência. E quero só lembrar, o Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão independente e bastante crítico ao governo, fez uma pesquisa há pouco tempo na rede básica e nós temos uma aprovação que beira 90% dos usuários aprovam a rede básica de saúde. Agora o candidato José Francisco tem um minuto para a tréplica. O que tem de melhor nisso na saúde da família é o trabalho das agentes comunitárias. Elas sim estão próximas do povo, vão lá e realmente vê de perto o trabalho que precisa ser feito para o atendimento daquela população. mas nem sempre o resultado final é satisfatório. O agente de saúde, sim, ele vai lá, ele está vendo a dificuldade das pessoas, acompanha de perto. Não adianta você falar que tem investimentos, mas não chega na população. É muito bonito fazer, está fazendo isso, fazer aquilo, mas não chega na população. Chega precário na nossa população. Precisa melhorar. Tudo bem, está se fazendo alguma coisa, está, mas é pouco diante da necessidade. não podemos tapar os olhos e dizer que está maravilhoso, que não está, não está. Nós temos andado pela cidade, nós temos conversado com as pessoas de baixa renda, as pessoas dos bairros. A gente ouve isso. Não estou falando aqui, não estou inventando, não. Eu estou falando aqui a voz do povo, do povo carente, do povo que precisa. Quem tem uma situação melhor tem plano de saúde, mas a nossa população carente ainda requer de muitos cuidados. Por favor, candidato, fechamos então esse bloco. na verdade, essa rodada do quinto bloco. Temos a última rodada agora, o tema é livre e o candidato Spadim fará a pergunta com resposta do candidato Edgar. Candidato Spadim, um minuto. Edgar, o que você já fez pelas enchentes? Inês. O candidato Edgar tem três minutos para a resposta. Olha, você tem algo que nos preocupa bastante, essa questão da drenagem em si. Nós temos feito diversas obras de micro, macro, drenagem por toda a cidade. Bairros que eram arrastados, inclusive, pelas enxurradas. Nós estamos fazendo obras espalhadas pela cidade inteira, inclusive, na área rural, inclusive, lá no distrito do Guapiranga também. Temos um problema crônico aqui na beira do nosso campestre e nas margens do nosso rio. Nós temos feito a limpeza permanente do nosso córrego, fizemos o campestre, estamos fazendo agora do Barbosa e Barbosa também, para garantir maior segurança. Instalamos a primeira defensa metálica, o guarda e reio, para proteção também, tanto dos motoristas, quanto dos pedestres, e conseguimos a aprovação, junto ao governo do Estado, que já está na fase de elaboração do projeto técnico, junto ao DAE, das barragens de contenção. Nós buscamos o nosso plano de micro e macro drenagem, feito pela Unilins, inclusive um trabalho muito competente, muito sério, indica a necessidade de três barragens, uma no Campestre, uma no Barbosa, outra no Barbosinha. Nós conseguimos a aprovação de uma delas, já está na fase de elaboração do projeto técnico, junto ao DAE, que é o órgão do Estado responsável por isso, eu tenho o autorizo do governador para isso. Fomos prejudicados pela crise, acabou fazendo com que esse processo se atrasasse um pouco, mas já está lá na fase de elaboração, para a implantação da nossa primeira barragem de contenção também. Além do mais, temos discutido na revisão do plano diretor também, uma série de medidas para melhorar a questão da permeabilidade do solo, para que os novos loteamentos tenham eles próprios também a sua contenção, para que a gente possa evitar que em dias de chuvas mais pesado, os nossos córregos transbordem, causando todos os transtornos que nós sabemos que a nossa cidade cronicamente sofre ao longo da sua história. Muito obrigado, ao candidato Edgar. O candidato Oswald de Espadinha agora tem um minuto para a sua réplica. Em um minuto vou buscar da solução. Estou aqui desde 1975 vendo essa situação em Linz. Vamos falar um pouquinho de engenharia. A água está descendo da outra cidade para as partes baixas, onde estão os córregos. O que nós temos que fazer é obstruir essa água através das ruas transversais, a água que desce. Basta colocar tubulações. Exemplo, está descendo aqui a Vitorino Borges. Lá na Oswaldo Cruz coloca essa tubulação indo à frente da rodoviária, de forma que essa água é coletada antes de chegar no campestre, antes de chegar nos córregos. É uma solução simples de engenharia que ainda não foi experimentada e nem sequer citada. Eu citei no jornal o debate sobre isso. Gostaria que fosse ouvido e repensado e utilizado como solução. a água tem que descer para chegar no coste. Se nós obstruirmos ela e desviar ela a 90 graus jogando para depois da rodoviária, com certeza não teremos as inundações porque essa água nunca chegará no rio, nunca chegará nos córregos. Por favor, candidato. Essa é a minha proposta. Muito obrigado. O candidato Edgar tem um minuto para a conclusão. A tréplica. Eu não vou ter a presunção de ser dono da verdade e achar que um problema crônico tem uma solução tão simples assim. O que nós temos feito pela prefeitura, todo o nosso quadro técnico é discutido com os maiores especialistas em drenagem do estado de São Paulo que estão aqui no nosso corpo técnico da faculdade de engenharia de Lins. É inegável a qualidade dos profissionais que tem na faculdade de engenharia e eles têm elaborado o plano de micro e macro drenagem e têm feito essas indicações que nós já falamos aqui. Inclusive a busca de recursos para ela que não é só termos belo plano temos que ter o recurso para ela por isso essa relação com o governo do estado é fundamental para que a gente tenha os recursos para essas obras mais pesadas. Obras menores complementares de galeria desse tipo de drenagem nós já estamos fazendo com nossa própria estrutura a partir do plano de drenagem elaborado pelo setor técnico altamente qualificado da faculdade de engenharia de Lins. muito bem nós chegamos então ao final do quinto bloco e agora a parte de perguntas terminou. Nós vamos para o sexto bloco que é o bloco das considerações finais. Cada candidato terá mediante sorteio três minutos para fazer um comentário uma análise final e colocar alguma questão que eventualmente tivesse intenção de colocar e não tenha conseguido ao longo do debate. nós vamos girar a cumbuca aqui para ver quem será o primeiro a fazer a consideração final. Dá para jogar no godo linense. Candidato número três José Francisco terá oportunidade de fazer agora suas conclusões finais. O senhor tem três minutos, por favor. Bem, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer realmente essa grande oportunidade para que a gente esteja aqui desplanando as nossas reais condições as nossas necessidades da nossa cidade e também a nossa disposição para resolver os problemas da nossa cidade e até mesmo de dar uma esperança maior à nossa população. Porque a gente tem andado pela cidade e às vezes a gente tem ouvido certas pessoas dizerem que seria bom que tivesse eleição todo mês, porque a solução aparece todo mês. Então, diante disso, eu agradeço essa oportunidade de a gente estar colocando aqui o que a gente pretende e o que a gente pode fazer por Lins. Eu cheguei em Lins há cerca de 19 anos e ao longo desses anos eu venho esperando muito esse desenvolvimento, essa tão sonhada expectativa de crescimento que a gente espera e essa é uma das determinações na qual eu me determinei aqui a ser o candidato a prefeito de Lins e quem sabe ser o prefeito de Lins para que a gente possa resolver essas questões com os conhecimentos que a gente tem, com o grupo que a gente tem que é muito bom e sério de muita responsabilidade eu acho que principalmente isso nós precisamos fazer uma administração transparente uma administração de responsabilidade aplicação e o respeito ao dinheiro público isso é muito importante isso nós temos que fazer e trazer também a solução para os problemas do nosso município que hoje é de ordem econômica hoje ninguém tira realmente de que nós temos um problema muito sério de ordem econômica que pode ser sanado com o desenvolvimento da nossa cidade e esse desenvolvimento precisa vir nós não podemos mais esperar ao longo dos tempos a coisa acontecer e a gente só esperar o tempo passar e as coisas não acontecem temos realmente alguns canais para fazer isso para que possamos fazer as reivindicações e trazer as realizações para a nossa cidade muita vontade nós temos muita disposição para isso e um grupo muito bom para realizar tudo isso que estamos propondo para o município para que ele possa se desenvolver e ser realmente aquele município de destaque na nossa região porque a nossa posição geográfica posiciona muito bem isso e tem condições de transformar isso em realidade e colocar e recolocar ali no mapa novamente no desenvolvimento porque na verdade estamos esquecidos estamos relegados a migalhas que podem chegar para a nossa cidade vamos sair desse posicionamento vamos buscar sim o progresso o desenvolvimento da nossa cidade e a reorganização da nossa cidade como um todo para que possamos ser uma cidade de destaque na nossa região e no nosso estado por isso vamos fazer tudo o possível para que nós possamos ter esse desenvolvimento com a nossa força política com a nossa força de vontade com a nossa determinação para que nós tenhamos uma população saudável uma população feliz porque nós sim vamos trabalhar em prol do povo em prol da nossa cidade por favor candidato por favor muito obrigado tempo esgotado três minutos agora vamos sortear o próximo candidato a fazer suas considerações finais candidato número um candidato Edgar o senhor tem três minutos para suas considerações finais primeiramente quero mais uma vez parabenizar a organização deste evento parabenizar todos que aqui vieram parabenizar de forma muito particular os dois candidatos aqui que vieram juntamente comigo que engrandeceram a nossa cidade deram uma demonstração de respeito não só as entidades organizadoras mas a toda a cidade gostaria muito que o quarto candidato estivesse aqui porque ele gosta muito de falar de mim eu tinha algumas perguntinhas para ele mas ele é fujão não estava aqui para poder fazer o embate de frente a frente infelizmente não teve a coragem de encarar o povo de Lins desrespeitou a cidade com a sua ausência quero dizer também agradecer a Deus a oportunidade e dizer nós estamos aí há quase quatro anos à frente da prefeitura municipal fizemos muito realizamos muitas coisas mas temos a consciência de que não fizemos tudo dedicamos o nosso melhor fizemos tudo com muito capricho e como diz o professor Mário Sérgio Acortella capricho é você fazer o seu melhor com a condição que você tem enquanto você não tem condição para fazer melhor ainda demos todo o nosso potencial dedicamos a nossa vida e eu tenho certeza que o país entra num novo momento o Brasil está superando a crise hoje mais experiente com o país uma condição melhor poderemos fazer muito mais coisas ainda conquistamos muitas coisas nossa cidade estava num ciclo de muitas derrotas perdemos muitas coisas como foi bem lembrado aqui perdemos até o AMI para o município de promissão e no ritmo que vinha perderemos muito mais coisas perderíamos muitas mais coisas e nós conseguimos inverter esse ciclo nós conseguimos conquistar o Poupa Tempo conquistamos investimentos tão importantes para a nossa Santa Casa conquistamos a quimioterapia conquistamos agora a nossa termoelétrica que não foi um anúncio feito por mim não foi um anúncio feito pelo prefeito não foi um anúncio feito pela agência Investe São Paulo que é uma agência do governo do estado de credibilidade internacional responsável para trazer para São Paulo grandes investimentos como a Mercedes a Honda a Toyota e tantos outros investimentos foram eles que anunciaram e isso que não é mais uma promessa é fato é concreto e essas conquistas tanto na era pública dos investimentos públicos quanto os investimentos privados como a retomada da bacia leiteira como a conquista do call center a empresa de telemarketing e tantas outras fortalecimento da nossa associação de produtores e tantas outras coisas que eu poderia aqui ficar horas e horas falando todas essas conquistas me dão certeza que o novo horizonte o horizonte de um futuro melhor de mais esperança está muito próximo de nós nós estávamos andando de cabeça baixa e reconquistamos muitos espaços tenho certeza que estamos preparados para garantir que a cidade avance ainda mais avance de forma acelerada avance conquistando mais gerando mais emprego mais qualidade de vida para a nossa população volto a dizer não fizemos tudo fizemos muito e estamos dispostos a trabalhar cada dia mais com as bênçãos de Deus para continuar transformando a nossa cidade num lugar melhor para todo o nosso povo muito obrigado agora o candidato Oswaldir Espadin por favor nós já falamos sobre isso por favor vamos manter o nível por favor Edson já que o candidato vai perder um minuto eu podia ganhar um minuto então é tudo bem tudo bem tudo bem então nós vamos dar como punição aí pelas palmas nós vamos dar um minuto a mais para o candidato Espadin e um minuto para o candidato José Francisco certo a gente é tá então o candidato não por favor o candidato o candidato Espadin que pela ação seguir a ordem do sorteio o senhor terá quatro minutos para esplanar e no final o candidato José Francisco terá um minuto para fazer essa consideração obrigado Edson vou retomar um pouquinho algumas tréplicas que eu não tive nem condição de responder que foi primeiro com relação ao CREAS no serviço do morador de rua eu disse o CREAS POP foi informação que nós vamos buscar lá na Barra Funda em São Paulo e não no CREAS aqui de Lins que assim mesmo o CREAS de Lins faz esse serviço de uma forma provisória nós vamos buscar o CREAS POP que dá para trazer para Lins Barra Funda já aplicou e já está funcionando com relação ao CESI chamar o CESI de Grif é no mínimo falta de conhecimento do real valor da instituição os custos são ridículos eu citei os custos aqui R$ 1,32 coisa do tipo bom aqui é aquela política mudamos e vamos continuar mudanças mudanças mudou mudou o CESI foi para Guaixara com relação a empresário eu sou empresário há 30 anos em Lins desde do dia 15 de setembro de 1986 fiz aniversário agora eu vou saber o que o nosso ilustre prefeito Edgar fez com relação ao empresariado eu fundei o Porto Turista Spadim funcionou durante 8 anos eu fui primeiro presidente do Conturo pergunta para mim por que eu fechei o Porto? falta de condições da cidade de ser receptiva sujeira problema de limpeza problema de embelezamento sem portal sem reconhecimento para quem vem em Lins que existe aqui condições de potencial para o turismo falar que o Porto está sujo é fácil faça alguma coisa melhor eu fiz como empresário está fechado por que? o projeto navegar ficou fechado também cadê o projeto navegar? onde estão as embarcações? que nós trabalhamos que a vereadora Teca me deu todo apoio na época cadê o projeto navegar? está em algum galpão largado e fala para mim por que o Porto Turista não deu sequência? porque cadê as condições do município? eu não tive condições assim como eu outros e cadê o turismo em Lins? mudou-se mudanças mais mudanças com relação a solução imediata que eu vejo é nós estamos vivendo uma crise moral o Brasil está passando por uma crise moral por isso nós temos que tomar urgentemente qualidade de ensino ensino de civismo ensino onde a pessoa tem honra tem alegria de cantar um hino nacional onde as datas cívicas são comemoradas nas datas cívicas e não um dia anterior à noite onde as pessoas vão para a rua marchar vão aplaudir aqueles indivíduos que estão lá sendo homenageados é isso que eu estou defendendo eu tenho mais de 30 anos no magistério superior sou especialista em ensino e nós perdemos todos os valores morais e cívicos temos que retomar urgentemente isso é aí que vai estar a solução do nosso problema não só para Lins para o Brasil eu estou propondo para a contenção da fome que já está na periferia é só ir lá procurar o desemprego é imenso eu proponho que nós façamos uma associação de serviço das famílias dos empregados e de baixa renda como que isso funcionaria? nós vamos pegar essas pessoas eles têm potencial potencial econômico eles não têm recurso financeiro não estão trabalhando nós pegamos o que? o potencial econômico deles transformamos em força de trabalho é bolsa trabalho que eu estou propondo 30 segundos são 4 minutos já está dando né? está certo o que eu proponho então que a gente pegue essa força de trabalho e utilizemos em frentes de trabalho da prefeitura como? limpeza das praças reconstrução da rotunda fazer a cobertura montar na rotunda um grande mercado municipal para diminuir o custo de alimento para esse povo nós precisamos eu fiz a cofeber no Bertin em 1990 eu proponho o que? uma cofalins cooperativa das famílias das cidadelinhas tempo esgotado agradeço a todos e principalmente ao meu vice-prefeito bom, vamos por favor senão vamos ter que passar a noite aqui né? por gentileza por gentileza por gentileza não, não é o não não é o caso não é o caso por favor não vamos tumultuar foi muito bem até agora não é o caso mas se não nós vamos o candidato Zé Francisco tem o candidato Zé Francisco tem um minuto para retomar a sua conclusão a conclusão da conclusão por favor Zé Francisco gente por favor contribuam para a gente encerrar bem foi tão bem até agora não vamos avacalhar no final por gentileza gente o nosso o nosso minuto final é o seguinte a gente ouve o prefeito falar parece que a nossa cidade está uma maravilha parece que está uma maravilha eu acho que ele não está ficando muito tempo em Lins não gente ele não está vendo a nossa cidade ultimamente não nossa eu consegui uma maravilha e não é a realidade a gente convive na cidade o dia a dia a gente sabe que tudo bem que pode ter conseguido alguma coisa mas não é essa maravilha que ele está falando não eu acho que nós precisamos é andar mais na cidade ver mais a cidade e se dedicar mais para a nossa cidade porque com certeza Lins está precisando de muita dedicação de um prefeito precisa realmente isso nós vamos fazer na nossa administração vamos se dedicar na nossa cidade o nosso comércio de Lins precisa de uma dedicação maior da administração pública isso nós vamos fazer o nosso empresário precisa de apoio isso nós vamos fazer a nossa economia precisa alavancar isso nós vamos fazer com os projetos que temos portanto pode acreditar na nossa administração vai ter muita transparência vai ter realmente seriedade com o dinheiro público e vamos colocar na prefeitura o portal da transparência por favor ponto final muito obrigado então senhoras e senhores chegamos ao final do nosso debate agradecendo a presença dos candidatos a todos os convidados muito obrigado muito boa noite e até a próxima agradecendo a todos e até a próxima Legenda Adriana Zanotto